Vamos fazer um empadão comigo? A receita está no canal Coisas de Cideles. Você vai fritar batatas no fundo da frigideira, cortadas em rodelas finas, com pouco azeite. Depois você vai refogar junto cenoura e repolho em uma outra panela, temperar com sal e pimenta preta. Depois de murchinho, você coloca por cima da batata, joga dois ovos batidos no liquidificador por cima. E por cima, depois de cozido no fogo baixo, coloca queijo. Fica assim, uma delícia. E vem com a gente, acompanha a gente, seja também parte da nossa família de seguidores. Vamos nos alimentar melhor?